Olha só, uma cena inusitada foi registrada por um circuito de segurança em Manhoaçu, na zona da mata. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não, aí você de casa está falando, o Unicomércio está mostrando reportagem repetida. Não é repetido. Você lembra, Bebeno? Bebeno já estava no comando aqui? Ou foi o DS, que mostrou um acidente naquele mesmo ponto ali. Você está lembrando, Nike? Você lembra, Lamonier? E na ocasião eu falei, gente, tem que sinalizar, porque a gente escutou os moradores aí da região. Aí, ó, sempre tem acidente ali. Meu Deus, é o motorista de uma picape, olha lá, ele faz uma conversão para pegar 262, olha lá. Quando de repente o motociclista bate na traseira do veículo e o piloto foi parar dentro da caçamba da caminhonete. Olha lá, a pancada, olha. Olha, rapaz, perigoso está de quebrar o pescoço, né? É, dificilmente acontece dessa forma um acidente, né? É quase que uma loteria, uma possibilidade de um milhão, né? Ou mais que um milhão, né? De acontecer isso aí, olha. Olha lá, inusitada a imagem, né? É. Olha lá, olha, olha, olha. E outra coisa, tá? A imagem não mostra, mas o motorista da picape percebeu o impacto lá. Ele parou o veículo lá na frente e falou, o que aconteceu? O motociclista teve apenas escoriações em uma das pernas, em uma das pernas. É, se não fosse pela caçamba, ele poderia ter ficado muito machucado. É, poderia ter, se fosse um carro fechado, né? Isso que a edição quis dizer ali, olha lá, olha. Não, e o homem viu que teve a pancada e parou o carro. O que aconteceu? O rapaz deitado dentro da caçamba dele. O que você está fazendo aí, rapaz? Não, moço, bati a moto aqui no céu, ué. Hã? Olha lá. Que treino. Você lembra, Bebiano? Eu perguntei se ele não falou nada. Vocês lembram que já tiveram acidente nesse mesmo ponto? Guarda essa imagem aí pra você ver. Depois você pesquisa lá e compara. No mesmo ponto aí, ó. No mesmo ponto aí. É.